O leão é considerado por muitos o verdadeiro rei dos animais terrestres, mas também pode ser morto por hienas. A águia pode ser a imperadora do ar, mas à noite é absolutamente indefesa contra corujas. E se falarmos sobre o mundo aquático, parece que nada se compara à coragem e inteligência das orcas. Mas será que elas não teriam nenhum oponente à altura? Esse é o Ordinário, e hoje você aprenderá o porquê as orcas são conhecidas como baleias assassinas. Orcas usam outros animais como brinquedo antes de atacá-los mortalmente, e têm coragem o suficiente para desafiar a rainha dos oceanos, a grande baleia azul. Por isso, ela se tornou quase um mito quando a ideia é tentar vencê-las. Mas ninguém é invencível sempre. Deixe seu like aqui embaixo e vamos lá entender melhor essa história. Pintadas de preto e branco, orcas podem medir 10 metros de comprimento, o que se comparado a uma baleia azul com seus 30 metros não parece muita coisa. Mas elas também são diabolicamente inteligentes. E a inteligência aliada à sua forma predatória de ser a deixa ainda mais perigosa. Seu plano para caçar é sempre o cuidado. Elas escolhem a presa e, como quase sempre caçam em grupo, começam a traçar a estratégia certa para se alimentar. Por exemplo, elas precisam desorientar um tubarão para comê-lo, fazendo uma espécie de carrossel para as bolhas formadas na água confundirem os tubarões. O ataque segue um esquema brutal, mas funcional. Não só para tubarões, mas também para outras baleias, inclusive a baleia azul, que atualmente é o maior animal aquático. Entre puxões e mordidas que deixam a presa exausta, elas quase sempre conseguem alcançar o seu objetivo. Imagine que você está sendo mordido por vários cães de tamanho médio ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. O desespero das vítimas, junto com a exaustão promovida pelo ataque, pode fazer com que as presas confundam não somente sua direção de nado, mas também a forma de respirar, levando esses animais marinhos a se afogarem. Parece difícil de entender como um animal marinho pode perder a vida por afogamento, correto? Todo mecanismo de respiração funciona de uma forma ordenável. E se eles respiram a água de forma incorreta, ou não a soltam no tempo devido, o afogamento é sim uma possibilidade para animais marinhos. A crueldade das orcas não para por aí, pois seu jantar preferido são bebês de baleias. É tão comum que as baleias até protegem os filhotes de outras espécies, caso percebam a aproximação de um grupo de orcas. Baleias jubarte já foram vistas protegendo uma pequena baleia cinza, que infelizmente já estava abatida. Mesmo assim, elas simplesmente não permitiram que a orca terminasse o que havia começado. Dessa vez, elas ficariam sem aquela refeição. E por falar em baleias jubarte, quando as orcas atacam uma jubarte, geralmente elas se alimentam apenas de sua língua, deixando o resto do corpo para outros peixes. Mas por quê? Você deve estar se perguntando, não é? Aparentemente, a língua de uma jubarte é bem saborosa, e como as orcas são extremamente inteligentes, elas conseguem escolher suas preferências gastronômicas. A propósito, a mesma coisa acontece com tubarões. Orcas comem apenas seu fígado, porque contém substâncias úteis. Resumidamente, para as baleias assassinas, jubartes são iguarias deliciosas e tubarões são como vitaminas essenciais. A técnica desenvolvida pelas orcas para se alimentar de focas ou leões marinhos é simplesmente perfeita. Quando focas ou leões marinhos descansam em cima de blocos de gelos, o grupo de orcas ataca por baixo, cansando a sua presa que tenta se equilibrar e fugir do movimento de ondas provocadas pelos golpes no gelo. A vítima, ao cair na água, não terá mais forças para resistir e irá virar almoço rapidamente. Mas será que nenhum animal aquático impõe respeito para as orcas? E a tão temida baleia cachalote, que reserva um histórico agressivo, já que machos dessa espécie podem deferir golpes fatais com sua cauda e mordidas e esmagadoras, já que cada um dos dentes de uma cachalote pode pesar um quilo. A força exata de tais golpes de nadadeiras é desconhecida, mas uma cachalote macho adulto pesa cerca de 90 toneladas, então um golpe seria o suficiente para espantar as orcas. Orcas atacam os filhotes de cachalotes, é verdade, mas não são burras para se aproximar quando se tem um macho agressivo de cachalote por perto, pois elas seriam derrotadas facilmente por eles. Outro predador que pode lutar contra as orcas é o grande tubarão branco. Orcas são consideradas inimigos naturais de grandes tubarões brancos, e se o tubarão conseguir morder primeiro, sua fileira de dentes afiados podem perfurar até mesmo a pele mais espessa, dando uma vitória assim para o time do tubarão. Então, quem pode derrotar uma orca? Há uma pequena chance para os tubarões brancos, e uma grande chance para cachalotes machos. E se você está pensando que o crocodilo marinho pode ser uma opção de oponente para as orcas, não, não pode. As orcas não conseguem morder a sua pele, mas a mandíbula de um crocodilo marinho também não abre o suficiente para derrotar uma orca. Elas venceriam a briga à base da pancada mesmo, pois os crocodilos virariam uma bola de ping-pong entre um grupo de orcas. Talvez você tenha algumas ideias de outro opositor para as orcas. Escreva aí nos comentários se você tem algum palpite de algum animal marinho que venceria um grupo de orcas. Assista esses outros vídeos e atualize seus conhecimentos. Deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações, Assim você não vai perder nada que nós postarmos aqui. Obrigado por assistir.